Olá, Leoninos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Vamos pra mais uma tiragem do signo de Leão, pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Gípiter e Meio do Céu e Leão, tá? Se você é novo por aqui, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Veja com atenção pra você não ficar confuso durante a leitura. Nas próximas vezes pode passar essa parte direta pra tiragem, mas pelo menos uma vez veja com atenção, por favor, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou fazer, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, mas pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem lá é temporal. Pra algumas pessoas a situação que vai... a tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras soma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada é quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem. O carbo tem energia de câncer. A estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio. Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Vamos, então, pra tiragem de Leão, gente. Por favor, a tiragem é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que você aqui já aconteceu. Pra outras, vai acontecer por agora. E outra, gente, demora meses pra acontecer. Demora um tempo. Cada pessoa vai viver a situação num momento diferente, tá? Então, entenda que mesmo que não fizer sentido pra você agora, pode fazer lá na frente. Isso, caso, ressoa. E tá nem sempre a tiragem é pra você mesmo, tá bom? Pode ser pra alguma pessoa que você conhece e tal. Começar começando. A carta do sapo. É uma carta que fala de limpeza, de cura. Vou começar com o espírito dos animais, tá? Todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo. Com o link, não precisa perguntar. Tá tudo bonitinho. Vamos lá. A carta da raia. O que é mais? Tava no fundo do baralho da raia quando eu tirei a carta do cervo. Tá tudo bonitinho. Ai, gente. Ó, tem um ovo dourado aqui, mas... Eu vou pegar de volta porque eu não sei se saiu meio invertido ali. Fiquei na dúvida, viu? Aí eu não me sinto confortável de pegar, não. Carta da hiena. Carta do golfinho no fundo do baralho. Carta do cocodilo. Hum. Deixa eu pensar aqui. Carta da raia fala de... Tô raciocinando ainda, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Fala de uma escolha ser feita. Uma escolha importante. Uma carta que fala também de... Ansiedade. De buscar o melhor pra você. Carta da raia fala de ternura. Fala de nascimento de uma vida nova, criativa. Uma carta que tem energia de rainha de ouro pra mim, tá? Uma carta que é uma pessoa que é muito manzona, muito carinhosa. Uma carta linda. Aí me vem a hiena aqui. Essa carta do golfinho é uma carta bonitinha. Pensando que tem a carta do crocodilo aqui, embaixo. Eu vou tirar mais uma cartinha, tá? Por que essa carta da raia tá aqui? Só pra tirar uma dúvida. Gente, caiu a carta do ovo dourado. Ai, deixa. Eu não quero pegar, não. Não sei. O que que a carta da raia tá aí? Eu não sei. Mas fica sem formação. O dourado fala de amor. Por mais que eu não pegue, fica sem formação como informação a mais. Até porque o do golfinho já fala de amor também, gente. É redundante, inclusive. O que que essa carta da raia tá aí? Carta do unicórnio. É a carta do beaver. Cara, sabe o que eu tô achando aqui? Vamos dizer que você seja essa hiena aqui, tá? Hiena é uma carta que fala de uma pessoa, né, gente? Que fica meio sem graça de falar as coisas que sente. É uma pessoa que meio que... Não tá falando muito bem a verdade. Fica sem graça. Fica canhada. Uma carta tá falando sorrisinho amarelo. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Essa carta do golfinho é pra mim a energia da hiena. É uma carta que fala de amor, de cura. Entendeu? Tem muito amor aqui. Quer ver que é elemento água. Elemento água fala de sentimento. Aí tem a carta do servo aqui. A posição das cartas também me dá uma informação. Tem um servo atrás desse, dessa hiena aqui. Essa energia do unicórnio e da raia... Tinha saído aquele baralho. É a carta do bíblio, né? A minha energia desse servo aqui. É uma pessoa linda que tá na tua vida. Uma pessoa linda, uma pessoa bela. Uma pessoa que tem ternura aqui. É uma carta que tem energia de mãe. Uma mãezona. É como se o universo estivesse botando uma pessoa na tua vida. Não dizia que você seja sem hiena aqui. Uma pessoa da tua vida. Uma pessoa mandada pelo universo. O unicórnio é uma carta que fala de espiritualidade. Fala de raridade. Uma pessoa muito rara. Só que eu acho que você... Por mais que você ama essa pessoa... Eu tô sentindo uma coisa de romance, tá, gente? Eu tô sentindo uma romance. Por mais que você ama essa pessoa... Eu não sei se você não tá querendo lidar com isso. Não quer lidar com essa pessoa. Você não sabe lidar com essa pessoa. Porque é uma pessoa que... Eu sinto que você bota muito num pedestal, assim. Porque a carta do arraio também fala de ansiedade. É porque essa pessoa é muito... É uma raridade. Isso aqui também pode simbolizar que o universo quer botar na tua vida uma pessoa que pode ser destinada pra você. Porque o unicórnio fala de espiritualidade aqui. Uma pessoa muito linda. Por algum motivo você tá meio receoso em aceitar. Porque tá de costas pra ele. E tem muito amor. Você tem muito amor por essa pessoa, essa situação. Só que você tá ainda meio que... Não sei se eu quero. Não sei se eu devo. Não aceito ou não aceito. O universo tentando botar essa pessoa linda na tua vida. Não sei se tem alguma escolha a ser feita aqui. Se vai você ficar com essa pessoa e tem que ter alguma escolha. Essa carta do céu, dá pra ver que ela tá saindo de um buraco aqui. Sempre tem a impressão que pode ser uma pessoa que possa ter retornado pra tua vida. Ou vai retornar pra tua vida. Eu não sei. A gente vai entender melhor o que tá. Como se você tivesse esse universo botando essa pessoa na tua vida. Uma pessoa que é linda mesmo. Mas você não sei. Não tá querendo pegar. Tá receoso de pegar essa pessoa. Deixa eu botar aqui em cima. Ah, essa carta aqui, né? Tem amor. Claramente tem sentimento ali. Tem amor. Então, claramente romance. Muito romance aqui, tá? Eu vou tirar esse oráculo aqui. Acredito na sua própria magia. Pode ser que saia outra coisa aqui. Mas eu tô sentindo que é isso. É como se você tem tanto sentimento por essa pessoa. Que essa pessoa te deixa canhada ou canhada. É isso que eu tô sentindo aqui. É como se você botasse a pessoa no pedestal. Enfim. A tiragem no início pode ficar um pouquinho confusa, tá, gente? Eu peço que vocês persistam. Não saiam daí. Tá? Muita coisa que sai aqui também pode acontecer muito lá na frente. Então, por mais que eu não faça sentido agora. Pode fazer lá na frente. Ah, eles querem que eu pegue essa carta. Espinhos. Teça a coroa que você merece. Teça a coroa que você merece. É uma carta que pode você se valorizar. Você se sente menor que essa pessoa? Eu fiz uma tiragem assim pra quê? A gente foi pra gêmeos? A gente foi pra gêmeos. Escapista. Volte para você mesmo. Escapista. Não é só tentando botar essa pessoa, você... Você... Eu fico tão nervoso do lado dessa pessoa que eu prefiro nem conectar com essa pessoa. Uma pessoa linda. Tem muito amor aqui, mas você não sei. Você não tá conseguindo encarar essa pessoa direito. É isso que eu tô sentindo aqui. Volte para você mesmo. Vamos tentar entender a computadora. De repente tem outra coisa aqui também. Não sei. Rainha de cofas. Energia desse servo aqui. Uma pessoa muito amorosa. Uma pessoa linda. Uma pessoa muito conectada com eles. Vocês podem ser esse servo aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui é a rainha de cofas. Pode ser um homem, tá? Tem uma pessoa que tá lidando aí. Que você tá lidando. Que tem sentimento por você, mas não quer lidar com esse... Não quer lidar com esse sentimento. Não sabe lidar. Não quer lidar. Prefere te deixar longe. Porque não sabe lidar com esses sentimentos. Não sei. Vamos lá. Vamos tentar entender. Fiz uma tiragem que pode... Ah, sim. Ainda vou tirar o tarô. Tá muito cedo pra falar, entendeu? Mas... Eu tô pegando essa energia mesmo. E é uma pessoa que eu tô sentindo que é pra... Que é pra você... Enfim. Pagem de ouro. Hum. Gente, cai invertido. Ai, dispara invertido. Sabe o que isso aqui tá me significando? Que tem até uma falha de comunicação aqui. Você não quer nem... Eu vou considerar que você é sem Ena. Você não consegue nem falar com essa pessoa. É como se fosse uma trava. Dois de espalha. Dois de espalha. Dois de espalha a cada negação. Tá vendo? Ai, não quero nem saber. Tá vendo que tá com a mãozinha assim no ouvido? Ai, não quero nem ouvir. Não quero nem... Eu não quero nem lidar com essa pessoa. Eu fico tão nervosa na frente dessa pessoa que eu não quero nem ver. Eu prefiro ficar sofrendo sem ficar com ela do que ter que lidar com ela porque ela me deixa nervosa. Essa hiena atrás, na frente desse dia, assim, nessa posição, tá simbolizando que você não consegue nem olhar pra cara dessa pessoa de tão sem graça que você fica. É uma pessoa linda, realmente. É uma pessoa linda. Rainha de espadas. Ah, dez de copas. No fundo do baralho. Essa pessoa... Gente, dez de copas. Ainda mais esse baralho aqui. Fala de um relacionamento muito feliz, de contentamento emocional. Como se essa pessoa fosse... Te desse esse contentamento emocional. Pagem de ouros. Rainha de espada é a rainha da comunicação. Então, provavelmente, esse deer que se serva é a energia dessa rainha de espada. É uma pessoa que também fala a verdade. Fala o que eu quero saber. Pagem de ouro. Quatro de ouros. Seis de espada. É uma pessoa muito fechada. Assim, vamos lá. Então, vamos considerar que... Você é um... Vamos considerar que é uma pessoa em relação a você, tá? Uma hiena em relação... Essa hiena é a pessoa em relação a você. Você é o servo, tá? É uma pessoa muito fechada. Gente, é que... Essa aí de espada é uma carta que fala... De abandonar uma situação em turbulento, em busca de paz. Quer dizer... Eu prefiro até não lidar com você, servo. Pra mim é melhor nem lidar com você, pra não ter que lidar com você e ficar nervoso. Prefiro fugir, pegar uma barca e ir embora. Ai, disparo invertido. Claramente, se a pessoa tem sentimento por você, tá? Rei de espada quando é de ouro. É a energia dessa pessoa hiena. Rei de espada invertido. Simboliza que essa pessoa não fala... Ela não fala a verdade pra você. Mas, tipo assim, não é uma coisa ruim, não. Se ela tem sentimento por você, ela não sabe falar isso. Comunicar. O rei de espada é a rei da comunicação. Aqui é a rainha de espadas. No fundo, no fundo, essa pessoa tá pensando alto com você. Deu de ouro, falta de casamento. Aqui pode ser uma questão de trabalho, tá? Eu... É uma pessoa que quer te chamar pra trabalhar com ela, mas tá sem graça. Mas, por um motivo de eu estar sem graça, vocês brigaram no passado? Pode ser? Pode. Tava aqui espada. Ela é a espada invertida, né? Ela quer te pedir em namoro, sei lá, casamento, mas ela não tem vergonha? A morte. Muita espada, nove de espada, preocupação. E essa rainha de espadas aí, tarota? A força. Força, uma cara que fala de autocontrole. Quando essa pessoa te vê, ela faz uma força danada, pra não falar coisa errada na hora errada. Ai, tem que tomar muito cuidado quando eu for falar com essa rainha de espadas. Pode ser um homem, tá? Dez de pausa. Carta do peso. Tô pesado aqui. Tô... Ai, gente. Tô morrendo de rir. Me fala mais sobre esse quarto de ouros aí. Me califica o quarto de ouros. Eu expliquei mais ou menos, mas ainda vou explicar mais coisa aí. Três de copas. Sete de ouros, que é uma carta de pausa pra análise. Dois de ouros. Esse rei de espada com dez de ouros aqui. Eu clarifico essa carta aqui. Os enamorados. Uma conexão muito forte entre vocês aqui. Tá parecido com a tirada de gêmeos. Enamorados, dependendo do contexto, pra mim, simboliza também muito uma conexão de outras vidas com alguém. Pode ser que essa pessoa tenha trazido de alguma vida passada esse temor de falar com você. Esse pavor. Esse pavor. Dois de copas. Não tem um baralho. Uma parceria no amor. O que eu vou dizer? Vou clarificar aqui. Pagem de ouros. Eu vou começar já. Pagem de ouros é uma carta que faz. Eu tenho uma ideia na minha mente. Uma ideia de algo sólido. Eu quero botar pra frente. Tá no campo das ideias ainda. Então, provavelmente, se a pessoa tem uma oferta de algo sólido pra você. Quatro de ouros simboliza uma pessoa fechada. Não se abre. Mas eu não sei se é só com você ou com todo mundo. Tô achando que é mais com você mesmo. Três de copas fala de reconciliação, de comemoração, comemorar com as pessoas que a gente ama. Aí me veio o ar de espada e vestido que eu já expliquei. É uma pessoa que não fala a verdade. Não se comunica com você direito. É uma trava de comunicação aqui. Claramente dessa pessoa rei de espadas. Pode ser uma mulher, tá? Eu não sei me comunicar com você direito. Eu prefiro nem encarar você pra não ter que ficar falando com você. Só que é uma pessoa que tá pensando alto. Tem uma família que... O... Dez de ouro é uma fala de prosperidade, abundância. Uma fala de casamento, também um relacionamento muito sério. Bom, página de ouro pra um dez de ouros... Pagem de ouro é uma ideia. Dez de ouro já é o ápice de um... Se for uma questão de relacionamento. Só que tem uma conexão de alma muito forte. Que o namorado fala de escolhas, tá? Entre pessoas principalmente. Mas aqui tá muito uma coisa assim de... Ai, é uma questão de romance mesmo. Uma conexão entre duas pessoas. Tem uma conexão muito forte aqui entre você e essa pessoa. Então, é deixar encabulada. Aqui confirmando com dois de copas que fala de parceria no amor. Ai, toda vez que ela vai falar com você, ela fala... Eu, como eu já falei, a força fala de autocontrole. Eu fico lá controlando as coisas que eu falo. Tenho medo de falar coisas erradas na hora errada. Fico medindo as palavras quando eu falo com você. O louco, no fundo, o baralho. O louco é uma carta que fala de autenticidade. Você ser quem você é de verdade. E que essa pessoa não é... Na tua frente, ela até mente pra não ter que lidar... Sabe que negócio, às vezes, a pessoa gosta de você, mas fala que não. Finge que não tá nem aí. É que não é mentira, é uma coisa ruim, não. Entendeu? Finge que não tá nem aí, mas é apaixonado por você. Eu vou clarificar essa força aqui com a rainha de espadas, tá? Você pode não tá percebendo. Se a pessoa tá na tua energia, se ressoar, se a pessoa tá na tua energia... Você não tá percebendo. Porque ela finge muito. A Catarina fala uma carta de máscara hoje também. Rainha de espada com a força. O enforcado. Que é uma carta que fala de estagnação. Não quero me mover também. Fala disso também. Você deixa essa pessoa nervosa. O rei da comunicação de novo. Eu prefiro não falar. Não esquece a pessoa. Nove de espada, no desespero. Quatro de ouro, no desespero. Ai de paus. Que é uma carta que fala de paixão. Olha só. Quatro de ouro. Eu clarifiquei quatro de ouro. Tá simbolizando essa pessoa muito fechada. Essa carta fala de uma pessoa fechada. O ai de paus simboliza assim que... O ai de paus é uma fala de paixão. De excitação. Você acende tanto essa pessoa que ela tem medo de ficar... Não se controlar na tua frente. Eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar isso. Cavaleiro de paus. É um cavaleiro que se joga. Que é apaixonado. Se joga. Então eu fico aqui me controlando. Nossa senhora. Mais uma carta pra esse quatro de ouro. Ai eu vou clarificar se é de espada invertido. Dependendo da situação, essa pessoa nem dá o braço a torcer, sabe? Quatro de ouro. Gente, ó. Caiu invertido. Cavaleiro de ouro invertido. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro muito cuidadoso. Muito pé no chão. Quando ele vem invertido, é uma pessoa que tem medo de ser impulsiva. Falar coisa errada na hora errada. Exatamente a mesma coisa. Tem medo de perder a razão. Tem medo de perder a razão. Eu não posso deixar as emoções tomarem conta de mim jamais. Eu não aceito essas emoções tomarem conta de mim. Eu não aceito. Nove de copas. É uma carta que fala de alegria, de felicidade. É a de espada invertida. Ai de espada invertida. Ai de espada invertida. É uma carta que não aceita os sentimentos tomarem conta dela. Cinco de ouro. Continuar aqui embaixo. Assim, quando eu olho uma carta que fala de alguém se sentindo triste. Abandonado. Baixa autoestima. Essa carta fala de baixa autoestima também. Tá? Rainha de copas. Sete de ouros. Essa é a de ouro. É uma carta que fala de pausa pra análise também. É uma pessoa que fica medindo as coisas que fala. O tempo inteiro. É até meio pesado pra ela. A tori. A tori é uma carta que fala de situações drásticas. Situações assim, radicais. Eu tenho medo de falar alguma coisa. Estragar tudo. Eu não sei se vocês estão ficando com essa pessoa. Estão conhecendo há pouco tempo. Que a tori fala de destruir uma situação também. Uma carta que fala de coisa drástica. Repentina. Tenho medo. De falar alguma coisa. Estragar tudo. Cavaleiro de copas embaixo. Estou com medo de oferecer amor pra você. Estragar tudo. De novo. Eu tô sendo repetitiva aqui. Essa rainha de copas claramente são vocês. Isso se estiver vindo espelhado. Porque a tiragem é claramente da hiena. Essas duas cartas estão aí. Temperança. Que é uma carta que fala de harmonia. De paz. De sossego. De paciência. De cura. Essa carta aqui sempre simboliza uma paz pra mim. Coisa que essa pessoa não tem mesmo. Não tá nessa energia. Dez de pau, gente. É um peso pra mim. Gente, o que essa pessoa quer, gente? Você lembra a carta ali do oráculo? Teça. Teça a coroa que você merece. Essa pessoa tem esse tipo de atitude porque ela ou te coloca num pedestal. Né? É uma pessoa fechada no geral. Não sei. E fala mais sobre esses amantes aqui. Eu tô sentindo que esses amantes estão sempre me referindo. Que essa pessoa trouxe de outras vidas esse tipo de comportamento. Por isso que pode ser até um pouco inconsciente pra ela. Ela não percebe que ela é assim. Trouxe de uma forma inconsciente. Amantes. Ai, inverteu. Sete de espada invertido. Sete de espada fala de auto-sabotagem. Oito de espada. Que é uma carta de prisão mental. É uma auto-sabotagem aqui. Ó, o rei de copas é o rei do amor. Por que esse sete de espada tá aí? Invertido. Ah, tá. Alguma... Ah, tá. Essa pessoa pode ser traumatizada com relacionamento. Pode ter sido traído em outros relacionamentos. Por que esse sete de espada tá aí, tarô? Invertido, né? Sete de ouros. A carta fala de espera. De análise. De pausa pra colheita. É uma pessoa que é meio traumatizada com outros relacionamentos, tá? Acho que é por isso que ela é fechada assim. Ela tem medo. Quatro de... Quatro de paus pra mim fala de espiritualidade também. Mais uma cara que precisa de espada invertida. Essa pessoa traz isso de outras vidas. Igual a sem tiragem de gêmeos. Não sei se você tá lidando com alguém de gêmeos. Salto de sabotagem extrema aí. Quatro de copas invertido. Eu tenho medo. Exatamente. Eu tenho medo de dar tudo errado. Quatro de copas é apatia emocional. Seis de... Gente, eu tava pensando nessa carta. Seis de copas também fala de vidas passadas. Uma carta de passado. Aqui pode simbolizar ela. Essa pessoa já foi muito ferida no passado. Por outros relacionamentos. Ou traz de vidas passadas. Claro, ainda mais com a mãe. Tá muito bom tirar de gêmeos. Ó, cinco de copas. A carta de arrependimento de ficar lamentando, viu? A carta fala de passado. Sete de ouros com carranha de copas ali. Pagem de espada. Aqui vai uma carta de comunicação. Eu travo. Fico um tempão pensando que eu vou falar. Eu travo. Eu não consigo. Mas eu tô sentindo que a maioria de vocês, essa pessoa tem coisas de outras vidas. É uma questão de comunicação. Ela tem algum problema de comunicação. De falar a verdade, principalmente com você. Mas ela traz de outras vidas. Pra mim não é muito relacionamentos fracassados, não. Tá? A minoria vai ser isso. Porque essa é a página de espada. É a carta fala de comunicação. É o falar, literalmente. Sacerdotisa. Sacerdotisa, nove de espada. Um desespero aqui. Mas sacerdotisa também é fora de espiritualidade, viu? Muito forte no quadro de outras vidas. Nove de espada é desespero. Também pode simbolizar que ela esconde esse desespero. Meu Deus, que aflição. Você deixa essa pessoa nervosa. Lembrança de vidas passadas. Vou botar esse título. Dois de ouros. Seis de copa de novo. Que fala de passado. De vidas passadas. Esse dois de ouro tá aí. Enforcado. Oito de ouros. Quem mais? O que essas duas cartas estão aí? Pagem de paus. A estrela. No fundo do baralho. O cara fala de cura. Por que essa enforcada tá com dois de ouro? Enforcada é uma carta que fala de estagnação de novo também. É uma carta que também fala de você olhar a situação por uma outra perspectiva. Mais uma confirmação que a pessoa fica pensando muito antes de falar as coisas. Só que é um pensamento eterno. Não pensa eternamente. Não faz nada. Dois de ouro com um enforcado. Ai de espada. Ai da verdade. Ai da comunicação. Fala a verdade. Não fala nada. O dois de ouro ainda me simboliza ainda. Porque é uma pessoa que ainda finge que não sente nada. É uma carta que pra mim às vezes fala de duas caras. Dois de ouro. É uma carta que fala de equilibrando. Fazendo malabarismo. Pagem de espada. Fala de impossividade. Falar sem pensar. É um mensageiro também. Pagem de copas. O mensageiro do amor. Vendo fundo do barabar de espadas. Pagem de pausa. Eu vou meio que finalizar aqui. Daqui a pouco. Porque eu não tenho o que falar não. Vou ficar repetitiva. Tá parecido com a tirada de gêmeos. Se vocês tem gêmeos forte no mapa. Essa pessoa tem gêmeos. Lua. Confusão. Não sei o que fazer. Eu tô lua. Isso aqui também fala de muitos sentimentos. Lua também fala de passado. Memórias do passado. Lua fala de memórias do passado. Ai de copas. Aí tem um novo início no amor. Que é destinado. Só que essa pessoa ainda tá travada, gente. Eu não sei. A Roda da Fortuna é uma mudança de ciclo destino. A Roda da Fortuna é uma mudança de ciclo destino. Mas de copas eu não ouvo nisso. Não, amor. Aqui tá muito romance. Aqui é difícil mais diversão amizade. Alguma coisa assim. É. Finaliza aí, Tarô. Porque tá muito óbvio pra mim. A Justiça. Roda da Fortuna. Boa. O que mais? A Justiça tá aí. Imperador. Hum. Gostei. O que mais? Essas duas cartas tão aqui. É. Eu acho que essa pessoa vai acabar se soltando. Imperador tem... Imperador é muito seguro. Cavaleiro de Copas. Viu? Eu acabei de falar. Seis de Espada. Isso mesmo. Eu vou clarificar só o três de Copas aqui. Aí eu vou... Só mais umas cartas aqui que eu vou clarificar. Eu vou explicar esse final aqui. Eu vou parar aqui. O Louco Invertido. A pessoa acaba não se jogando pra comemorar com você, formar parceria com você. O Louco Invertido é uma carta que também fala de agir sem pensar. Fazer caca. Agir de uma forma assim e acabar se arrependendo depois, sabe? A Força com a Rainha de Espadas. Só pra confirmar o óbvio. Pagem de ouro. Essa pessoa tá pensando alto com você. Ela tem uma oferta de algo sólido pra te oferecer. Ai de ouro. Novo Início de Algo Sólido. Pode ser um relacionamento amoroso sério. Um casamento. Mais uma carta desses... É Sete de Espadas. Aqui invertido. Tô descasquetado com isso aqui. Sete de Ouro. A Estrela. Seis de Espadas. Pelo Fala de Cura. Sabe o que isso aqui tá me simbolizando? Se ela trouxe isso de vidas passadas, pra quem acredita também. Eu acredito pra caramba. Não tem como nem acreditar Tiantaro. Eu falo pra vocês. É como se fosse... Nessa encarnação aqui vai ser curado isso. Isso aqui vai ser curado. Isso vai ser curado. Se ela fala de Cura e de uma ajuda deles. A Justiça e o Imperador. Justiça é uma carta que fala de equilíbrio. De... Essa situação vai terminar de uma forma justa pra todo mundo. O Imperador, a energia dessa pessoa, ela vai acabar se transformando. O Imperador sabe muito bem o que quer. Não tem mínima dúvida. Tá? É uma pessoa de poder, de autoconfiança. Aí, com essa autoconfiança, ela vai acabar te oferecendo amor aí. Tá bom? É um oferecimento de amor. Cavaleiro de copas fala de oferecimento de amor. Aí, me vencer de espadas, que é uma carta que fala de abandonar uma fase turbulenta e busca de paz. Pode ter alguma coisa de viagem envolvida também. Tá? Vou parar por aqui. O que eu vou tirar, gente? Eu vou tirar esse oráculo aqui. Que é o Lantern Oracle. O que a gente tem pra falar? Dá uma olhadinha mais uma vez na tiragem de gêmeos, tá? Tá muito parecido. O que? Só essa carta aqui, ó. Totalmente, vou ter que traduzir. Vamos lá. Essa carta quer dizer o seguinte, ó. Respondendo e não reagindo. Uma coisa assim. O único controle que temos é como respondemos a mão que recebemos. O único controle que temos é como respondemos a mão que recebemos. É uma carta que fala de responder ou interagir de uma forma igual, proporcional. É isso que eu tô entendendo aqui. Aí, acho que eu vou tirar essa orácula aqui também. Keepers of the Light. Aliás, vou tirar essa aqui. Respondendo e não agindo. Isso aqui é de romance. Ah, gente. Isso aqui claramente é romance pra maioria, tá? Vou nem falar que é amizade. Porque é difícil até ser amizade isso aqui. Acho que eu vou tirar o Keepers of the Light também. Não é o que a gente tem pra falar. Se eu for nem você saindo aqui, às vezes esse medo inconsciente de encarar essa pessoa, eu prefiro até nem lidar com ela, mesmo amando, do que ter que lidar e ficar desesperado. Pode ser uma coisa de outras vidas. Se eu for de outras vidas, pra cá. Pra sua existência, quer dizer. Seja autêntico, viu? Seja real e verdadeiro com quem você é e com o que você sente. Simplesmente confirma a tiragem inteira. Seja autêntico. Seja real e verdadeiro com o que você é e com o que você sente. Aqui é no geral também. Romance. Levish. Romance, né? Apresentei quem você ama com atenção e carinho pessoal. Mas você tem que demonstrar também o que você sente. Senão, se você ficar com esse medo aqui, se você for eendo, a pessoa, como é que a pessoa vai saber que você gosta dela? De repente, não é. Porque aqui, tem uma conexão com essa pessoa forte, né? Enfim. Vou tirar esse oráculo aqui, que é o Keepers of the Light. O que vocês tem pra falar aí, pra Iena? O servo não tem muito o que falar, né? Se você tá desconfionando que você tá lidando com uma pessoa que tem sentimento por você, tem certeza, tá? Mas trava, dá uma facilitada aí. Ordem Divina. Faça o que você acha que é certo. Uma importante lição está se desenrolando. Essa pessoa aprendendo a se soltar. De repente, o universo tá falando pra você também ajudar essa pessoa, de repente, né? Faça o que você acha que é certo. Então, é importante a lição estar se desenrolando. Downloads e entendimentos. A verdade será revelada. Em sites profundos estão chegando do plano divino para o plano astral. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado, que tenha servido aí de ajuda. Olhe as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. De repente, tem mais informação por lá, nem que seja complementar. Tá bom? Então, é isso, gente. Semana que vem, vem com uma tiragem para leão. Um beijinho. Tchau, tchau.